Dinheiro sem inteligência financeira se perde rapidamente. Da mesma forma, a falta de dinheiro com inteligência financeira permite a recuperação. Mais cedo ou mais tarde. Portanto, o que importa é aprender como o jogo do dinheiro funciona. As pessoas são pobres porque não sabem nada sobre dinheiro. Na escola, aprendemos a trabalhar por dinheiro, em vez de aprender como fazer o dinheiro trabalhar para nós. Esse é o poder do dinheiro. E o desconhecimento disso explica por que há tantas pessoas inteligentes no mundo que são pobres. Nunca diga não posso me dar ao luxo e mude para como posso conseguir. A primeira invoca tristeza, desconfiança, levando à desesperança e, por vezes, à depressão. A segunda pergunta abre possibilidades, emoções e sonhos. Digo isso várias vezes em todas as minhas palestras. Não há limites. Os únicos limites estão na mente. A frase não se pode transforma as pessoas fortes em fracas, cegas em pessoas que podem ver, tristes em felizes. Faz com que os corajosos se tornem covardes. Tira o gênio da sagacidade e limita os alunos dessa grande pessoa que vive em nós. Palavras são energia. Criam a realidade. Por isso, devemos ter muito cuidado com elas. Tudo é uma questão de estudar, tentar, falhar, aprender e continuar tentando sem desistir, até encontrar o caminho desejado.